Mais de 40 representantes da sociedade civil se reuniram hoje com o governo federal para debater a violência nas periferias. O objetivo é discutir ações para construir uma agenda de combate a esse tipo de problema. Os movimentos apresentaram sugestões de políticas públicas que podem ser adotadas pelo governo para a garantia de direitos, a prevenção à violência e também o acesso à justiça. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, afirmou que é um compromisso do governo federal melhorar as políticas para investigar e também resolver os casos de violência nas periferias. De Brasília, Leandro Alarcon. Leandro Alarcon.